Salve, salve meus amigos inscritos, já estamos por aqui, cara, olha lá, olha onde o cara vai passar com a moto ali, eu já estou dando um fraga nele ali, eu sabia que é errado ele fazer essa convenção ali, ele cruzou ali, mas fazer o que né, é aberto cara, é aberto, o cara passou ali, pode ver que o canteiro central ali, aqui ó, aonde o pedestre vai passar agora aqui, é aberto né, é justamente para o pedestre poder passar cara, o cara passou de moto meu irmão, mas quem sou eu para julgar cara, o Brasil já é todo bagunçado aí, tanta coisa que eu não quero nem falar né, então quem sou eu para julgar o cara que passou de moto ali, vamos embora pessoal, seja bem vindo, seja bem vinda na voz do Fábio Júnior Silva, locutor, seja bem vindo ao meu canal, voando de drone caruaru, se está aqui pela primeira vez, te convido a conhecer melhor os nossos conteúdos, clicando aí na aba de vídeo, escolhendo aí outros conteúdos também, para assim poder estar se familiarizando com o nosso canal cara, sabe onde é que eu estou? Terminal Rodoviário de Caruaru cara, é atendendo aí pedido de alguns amigos inscritos que pediram para mostrar aqui o Terminal Rodoviário aqui de Caruaru, e é sobre isso que nós vamos falar hoje cara, aqui dentro do nosso canal, aqui de cima, aqui de cima é bom, que eu vejo tudo cara, sem esforço, é sem nenhum tipo de dificuldade, já quero pedir para você que está chegando agora, que não conhece nosso canal, para se inscrever viu, se inscreve aí, ativa aí o sininho das notificações, para o Youtube que está te recomendando os outros conteúdos que estão por vir, tá bom? Aos meus amigos inscritos aqui presentes desde o início, muito obrigado, é bom demais ter você conosco, tá bom? E claro, você que está chegando agora também, sempre está chegando aí, novos inscritos no nosso canal, espero tê-lo aqui comigo por longos tempos, tá bom? Mas vamos lá, pessoal, estou mostrando essa área do Terminal Rodoviário, é aqui de Caruaru, isso aqui é a frente, é porque existe um projeto de requalificação de toda essa extensão e essa área aqui do Terminal Rodoviário de Caruaru, Ali ó, está escrito ali ó, Terminal Rodoviário de Caruaru, essa é a entrada principal aqui da rodoviária cara, mas a rodoviária de Caruaru cara, seria para ser um cartão postal, né? Para o porte da cidade de Caruaru, uma cidade referência até no Agreste Pernambucano, e eu não acho a rodoviária daqui essas coisas cara, infelizmente deixa muito a desejar, né? Mas vamos lá, vamos passar aqui por cima do outro lado, daqui a pouquinho vou voltar, para a gente dar mais uma olhadinha, a gente falar mais um pouquinho sobre isso, né? Aqui ó, esse pátio aqui ó, é hoje, deixa eu ver como é que está por aqui, espero que a qualidade do áudio aí esteja, o microfone está posicionado, estou gravando ao vivo, é, mas eu espero que o áudio esteja bacana, De microfone dá para dar uma reduzida, considerável no ruído de fora, né? Essa área aqui pessoal, é, os ônibus chegam por aqui ó, né? Apesar que hoje está tranquilo aqui ó, finalzinho de tarde aí ó, tem dia cara, que isso aqui está lotado, né? Tem dia que tem uns busão monstruoso aqui, hein? É, tem uns bichão grande que chegam por aqui de vez em quando, né? Ali ó, o pessoal já está chegando por ali, preparando tal, guardando ali os sacos, né? As bagagens, ou algo desse tipo por ali ó, para daqui a pouco esse ônibus aí está cortando aí o Brasil. Mas vamos embora, vamos dar uma voltinha por aqui, interessante, em cima da rodoviária tem um monte de praca solar, cara, olha aí ó, massa demais, energia limpa, é cara, energia sustentável, solar, né? Mas é isso, a gente está por aqui, baixinho, né? Não vou muito para longe, né? A intenção desse, é, desse conteúdo é mostrar para vocês essa área aqui do terminal rodoviário, né? Como falei para vocês, é, existe um projeto, né? Já está em andamento há um tempo aí, mas, é, tem algumas coisas paradas, né? Então, quero filmar isso aqui antes agora, porque quando isso aqui futuramente, né? E o futuro mais adiante estiver pronto, requalificado, né? Até porque já era para estar há muito tempo, né? Mas sabe como é coisa de município, prefeitura, enfim, não quero nem debater aqui e levantar o assunto, né? Mas, enfim, essa, toda essa região por aqui, ó, era para estar, cara, um tapete tudo organizadozinho, pintadinho, né? Enfim, eu estou gravando agora, filmando isso aqui, porque um dia quando tudo isso aqui ficar pronto, eu vou voltar aqui e vou gravar novamente, né? Para a gente ter aí o antes e o depois, ó, cara, o que é aquilo ali amarelinho dentro da mala daqui? Ah, cara, aquilo ali é acilíduo de gás, cara. GNV, é, o cara quer economizar, ó, é, rapaz, você sabia que um carro desse aí de GNV há alguns anos atrás explodiu, cara? Aqui em Caruaru, explodiu aqui em um posto de GNV. Quem é daqui da cidade lembra? Foi uma bagaceira só, cara. Ele me lembra do modelo do carro, foi uma doblou, né? Mas, enfim, isso não vem ao caso, né? Essa região por aqui e tal. Pessoal chega por aqui, a galera de Uber vem por aqui também. Manda um abração para a turma de Uber aqui de Caruaru, cara, são os guerreiros, os caras são os guerreiros, né? É, o pessoal chega por aqui, ali tem uma fila de taxas e tal. Alguns outros carros também em particular. É, o pessoal fica por aqui e faz lotação para Recife, para outras cidadezinhas que tem. É, por aqui também, né? É um conteúdozinho rápido, né? Só para mostrar essa área, cara. Eu vou passar por aqui, tomara que eu não vá fazer caca por aqui, hein? É, passei, passei. Cara, o drone é muito viciante, viu? O drone praticamente ele desliza no ar, ó. A gente fica só controlando para um lado, para o outro. Essa aqui que vocês estão vendo aqui é a BR-104, rodovia BR-104. Aqui em Caruaru, né? A minha direita é essa rodovia. A direita aqui é para quem vai sair da cidade de Caruaru para outras regiões. Do meu lado esquerdo, uma das entradas para quem vem chegando em Caruaru também. Esse aqui é um dos acessos à nossa cidade, né? Aqui embaixo é a faixa de pedestre por aqui, ó. Cara, dá para a gente ver tudo aqui, ó. É, tem uma... aqueles... é... Indústria da multa ali, ó. Onde que é a indústria da multa? É uma lombada, né? Lombada de 40, cara, por hora ali, ó. É ali na frente, né? Então a galera vem, reduz a velocidade por aí, ó. Quando tem pedestre por aí, os carros para, tal. Você pode ver aqui, ó, que essa área aqui, ó. Está vendo que tem alguns tapumes, né? Arrudeado aqui. Inclusive tem até, ó. Olha o nome Caruaru ali, ó. Deixa eu chamar no zoom aqui para vocês verem, né? Inclusive está até coberto para ninguém ver aqui, né? Com esses tapumes. Mas aqui de cima não tem esse negócio não mesmo. Aqui a gente vê tudo, cara. Caiu na nossa lente e a gente está gravando. Olha lá, ó, Caruaru, né? Está rodeado ali com esses tapumes aí, ó. Né? É, faz parte da requalificação de toda essa área aqui, ó. É, esse canteiro, né? Tem umas árvores por aqui, né? Enfim, todo esse calçamento por aqui, eles vão requalificar, cara. Quando ninguém sabe, né? Começaram a fazer ali, onde está o nome Caruaru. É, e a obra está parada. É meio que é mais no papel do que, pelo amor de Deus, sabe como é que é, né? Por aqui por baixo, ó, tem umas barraquinhas de lanche por aqui, ó. O movimento está bem parado, já mais tranquilo. É finalzinho de tarde, cara. Deixa eu passar por cima desse eucalipto por aqui, ó. Eu não posso ir mais adiante. Ali, ó, tem um batalhão, um batalhão de delegacia de polícia, cara, ali, ó. É, não posso ir para ali não. Ali é área militar. Então a gente vai evitar voar ali. Ali não pode, né? Então vamos ficar por aqui, né? Damos uma voltinha por aqui e tal. Olhando toda essa região, ó. A rodoviária de Caruaru. Você aqui de Caruaru, manda esse conteúdo para o teu amigo, para o teu parente, para o teu vizinho. Alguém que mora fora. Um monte de inscrito aí, cara. É de outros estados aí assistindo aos nossos conteúdos. E a gente fica muito agradecido, cara. A gente fica feliz demais. Aqui é a área do estacionamento externo, né? É toda essa área aqui. Eles vão requalificar também. Então imagino que vai ficar bacana, cara. Deixa eu dar uma chegadinha por aqui. Não vou baixar muito aqui agora com cuidado, né? Dá uma chegadinha por aqui, cara. O que é que é esse caminhão aqui, cara? O caminhão está parado aqui. Aqueles caminhões... Cara, deixa eu dar uma chegadinha. Vou tentar dar uma chegadinha por aqui, cara. O pessoal parou por aqui. Agora eu vou descer o drone aqui. Devagarzinho e tal. Deixa eu tentar fazer uma óbita. Chegar aqui por a direita, né? Deixa eu ir baixando o meu equipamento por aqui. Devagarzinho. A galerinha parou o carro aqui. Cara, o que é que o cara está fazendo ali? Cara, o cara vai fazer xixi, cara. Não, isso não é possível. Ah, não, não. O cara abriu ali. O que é que o cara vai pegar, cara? Caraca, velho. Eu estou bem baixinho aqui do lado do caminhão. O cara parou aqui. O cara tirou... O cara tirou uma garrafa, cara. O cara tirou uma garrafa do carro ali, ó. O cara está com sede. Vai beber água, cara. Cara, com o drone a gente vai tudo. O cara não viu o drone. Eu estou pertinho do cara aqui, ó. Atrás dele aqui, ó. Não, acho que é possível, cara. Ele está ouvindo o barulho dos motores do drone aqui, ó. Olha lá, ó. Agora ele viu, ó. Deu uma olhadinha para cima aqui, cara. Eu acho que os caras estavam trabalhando. Eu pentelhando os caras por aqui. Ele já falou para o outro ali, ó. Olha lá, ó. O cara já deu um legal. É, o cara já foi simpático lá com o drone e tal. É, cara. O cara está olhando assim, imaginando de onde é que saiu esse drone, de onde é que veio. Aqui do lado tem um pessoal por aqui, cara. Você é louco, cara? Espera aí, cara. O cara jogou água no drone, cara. O cara está loucão, meu irmão. Aí, ó. Se não ficar ligado, cara. O cara deu um joinha para o drone, cara. Mas o cara jogou água, meu irmão. Você viu? Aí o cara está loucão, cara. Você é louco, meu irmão. O cara não sabe de onde o drone saiu. O cara jogou água, cara. Você viu lá? Ainda bem que eu não estava muito perto, hein. Mas os caras estão dando risada ali, eu acho. Então, os caras estão de resenha, né? Mas vamos lá. Os caras, eu acho que largaram agora. Pararam por aí para tomar água. E eu por aqui pentelhando os caras, cara. Mas vamos embora, né? O caminhão por aqui, ó. Deixa eu dar uma olhadinha para cá, cara. Olha lá. Eu acho que o cara vai embora agora. O cara desceu. Está entrando no caminhão ali. O outro já rodeou para... Enfim. Deixa os caras irem embora, cara. O cara está malucão. O cara jogou água no drone, cara. Você viu aí? Não pegou, viu? Não pegou. Pessoal, obrigada. Acessou o nosso conteúdo de hoje. Terminal Rodoviário de Caruaru. Quando essa bagaça estiver pronta, a gente vem mostrar para vocês, tá bom? E eu, como sempre, estou aqui, cara. Gosto de ficar pilotando aqui de dentro do carro. Pessoal, um beijo no coração. Papai do céu, abençoe a cada um de vocês. Aos meus amigos inscritos. Fica aí um carinho muito especial por cada um de vocês, tá bom? Valeu. Um beijo no coração. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho